Com muito medo de sair. Se o povo sair. E gostar de sair. Sentir que pode sair. O povo não saiu ainda. Porque eles não estão sentindo seguros. Em sair. Com medo. Tudo que aconteceu. Tudo que foi armado. Nesse dia de janeiro. Vamos esperar. Vamos ver se o povo vai as ruas de novo. Porque o povo. Indo as ruas. Ele consegue atrair até. O outro povo. Que apertou o botão vermelho. Outro povo que apertou o botão vermelho. Está muito revoltado. Prefeituras lá no Nordeste. Agora lá em Goiás. As coisas estão acontecendo. Muita coisa está acontecendo. E eles não estão dando. Moral para isso. Não estão dando bola. Vamos ver aí. Se o Brasil. Acorda. Se o Brasil. Desperta novamente. E toma conta. Do que é seu. Não há pouco. Não!